Fala galera, começando mais um vídeo, trazendo aí pra vocês mais um pack de busão aí Dessa vez é um pack de ônibus variado, tem as skins brasileiras, tem as skins lá de fora também Como se fosse um turismo, então tá um pack bem maneiro aí Tudo atualizado, tem vários tipos de busão, tem esse Tem vários tipos de ônibus, tem Buscar, tem Comil, tem G7, 6x2, 8x2, tem muitos tipos de ônibus G7LD, DD, tem uma variedade enorme de ônibus aí Aí tem o, aí eu vou buscar, igual o da Modeshop aí Então tem vários tipos de ônibus, né Tem dezenas deles aí Não sei se é dezenas, mas tem vários busões, tem até a G4, ó Ah, nesse é o Jumbus 400 Ixi, vai ficar parecendo com o G4, porque tá com o farol apagado Outro G7 aí, ó No 8x2 Tem o Buscar Panorâmico Eles passaram ainda agora um bocado aqui, mas o trânsito tá fluindo, eu não fechei a linha aí Engarrafa muito aí, o trânsito fica muito preso aqui no Bahia Então eu vou deixar o link aí na descrição, mais um do The Gold Game aí, que atualizou, né Esse mod de tráfego aí, de busões Tem um pack de G7, né, que eu já soltei, esse aqui é o meu ônibus, ó Esse aqui é meu, da D4D e o meu G7 E tá chegando mais dois aqui Vai com mil, dois com milzão aí, ó Quem gosta de rodar no mapa, sempre também, né Nossa Senhora, parecida, tá no turismo Então tem vários modelos aí, né Que agora não tá dando respawn, por causa do Quando trava o trânsito assim, aí ninguém anda Então o link tá na descrição aí, galera Se gostou, só baixar, né Pra quem gosta de muito ônibus no tráfego Igual o pack de G7, olha aí, ó O panorama caiu Show de bola Tem ele na versão 6x2 e 8x2 também Então, bem legal Tem vários tipos de ônibus aí, né Vários modelos Então agradecer aí o The Gold Game Por mais esse mod atualizado aí E de graça pra galera aí Beleza, galera Então vamos ficando por aí O mod tá aí rodando no 1.46 100% atualizado aí Os skins bem top Então, valeu Se gostou, deixa o like aí Se inscreva no canal aí pra fortalecer E a gente tá sempre trazendo novidades pra vocês Valeu, tamo junto Tchau Tchau, tchau.